Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2016 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 8. A questão diz assim, a constante calorífica de derretimento do gelo sob pressão atmosférica padrão é cerca de 80 calorias por grama, ou seja, para derreter cada grama de gelo a 0 graus Celsius sob pressão atmosférica padrão é necessário transferir para ele 80 calorias de energia térmica. A quantidade de energia térmica necessária para derreter 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius sob pressão padrão é cerca de... Então, ele está falando do calor latente de fusão, né? Então, a gente vai usar o quê? Que mole. Então, o quê vai ficar? A massa, ele deu, né? E disse que é de 10 gramas. E o latente de fusão, ele deu, que também é de 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor vai ser o quê? 800 calorias. E aí, a gente olha aqui as respostas e vê que aqui está 800 cacau, aqui está 8.000 cal. Então, cuidado! Então, a gente tem que lembrar que 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias. E para passar de quilocalorias para calorias, multiplica por 1.000. E de calorias para quilocalorias, divide por 1.000. Beleza? Então, 800 divididos por 1.000 é a mesma coisa que 08 cacau. 08 cacau é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.